Veja como está perto a vida do Salvador Os sinais já nos confirmam, não devemos ter temor Muitos tempos esperamos para ver seu resplendor E por isso nós cantamos, ora venha com o Senhor E por isso nós cantamos, ora venha com o Senhor Este mundo no pecado, ficará contentador Pois somente o povo salvo, subirá com o Senhor E por isso quero sempre, sempre o meu Jesus Gozarei eternamente, lá no céu de Santa Luz O sol não dará seu brilho, nem tampouco o seu calor Confirando mais ainda A vida do Salvador Muitos vão ficar chorando Força, corra, procurar Não sabendo que é o socorro Nunca mais vou te encontrar